Lula diz que já tem 80% dos ministérios na cabeça. Eu sou Camila França, hoje é sexta-feira, 2 de dezembro, e este é o Boletim 247. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em frente ao CCBB, que já tem 80% do ministério na cabeça, mas que só deve anunciar os nomes após a sua diplomação como presidente da república, que está marcada para o próximo dia 12 de dezembro. Lula também pontuou estar conversando com forças políticas que o ajudaram a vencer a eleição ou que tem grande representação no Congresso Nacional para então discutir as pastas entre elas. Lula disse que ainda não escolheu os nomes, mas já conversou com essas forças políticas, que também as forças políticas que não o apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm aí bastante importância dentro do Congresso, seja na Câmara ou no Senado. Outro assunto que Lula trouxe nesta entrevista coletiva nesta sexta-feira foi sobre o valor da PEC da transição. Lula sinalizou que pode haver negociação para a redução do valor proposto para a liberação e também afastou a possibilidade de que, por meio de um jabuti, deputados federais possam incluir no texto da proposta a imposição do orçamento secreto. Lula também afirmou que não é o governo que precisa da PEC, e sim o país, e destacou que a proposta não seria necessária se o governo Jair Bolsonaro tivesse incluído no orçamento de 2023 os recursos necessários para custear os programas sociais. E ainda em sua fala, Lula complementou dizendo que a deputada federal, presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, não irá ocupar o ministério em seu governo, e que ela seguirá no comando do Partido dos Trabalhadores. Portanto, a deputada federal, Glaise Hoffman, continua sob o comando do Partido dos Trabalhadores. Lula disse o seguinte, abre aspas, Ser presidente desse partido hoje é tão ou mais importante que ser qualquer ministro. Essa companheira, continuando a ser presidente do PT, vai me ajudar a governar este país. Disse Lula durante essa entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que é a sede do gabinete de transição do governo Lula. Esse foi o Boletim das 47, que volta a qualquer momento com outras informações. Se você puder, seja um membro da nossa comunidade e apoie a mídia do Brasil 247, da TV 247, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para levar o melhor conteúdo para você. Eu sou Camila França, eu fico por aqui, e o Boletim volta a qualquer momento.